E aí pessoal, tranquilo? Bem-vindos a mais um vídeo de dúvidas de informática, nosso quadro semanal aqui, onde eu respondo dúvidas que vocês têm sobre PC, informática, que é a mesma coisa basicamente, algumas coisas assim no mundo de hardware, e estamos aqui mais uma vez com o nosso ilustríssimo Pergunta Man, que é uma pessoa que cuida da câmera também, que se chama Felipe, né Felipe? É, é isso aí, é exatamente, eu esperei ele dar um oi aí, mas não foi oi, mas tudo bem. Então pessoal, vamos lá para o vídeo, agora já passou o time, entendeu? Ah, passou o caramba. Passou, passou o time, passou o time, entendeu? Então vamos lá para o vídeo, espero que vocês gostem, qualquer dúvida, comentários são disponíveis para vocês, e claro, espero, se eu te ajudar de alguma forma, seu like é muito importante aí embaixo, tá? Então vamos lá ver o que vocês mandaram para a gente lá no Instagram, inclusive eu sempre peço as perguntas aonde? Lá no Instagram, tá? Então arroba brunosseman, segue lá, tá? Sempre tem conteúdo de hardware, um pouco sobre minha vida pessoal, é disso aí. Então vamos lá, vai lá Felipe. Mas às vezes é no Instagram, no Telegram, e aqui no... E às vezes nos comentários, é, e às vezes na comunidade. Então segue em tudo, né? Então segue em tudo, exatamente, mas geralmente no Instagram, tá? Então vamos lá, bora Felipe, primeira pergunta aí. Salve Bruno! Opa! Qual Zio combina com uma RTX 2070? Caraca, o cara tá ambicioso em placas de vídeo ali, né? Não, ele tá ambicioso com um Zio. É, não, mas uma 2070 também é uma placa de vídeo muito boa, né? Cara, eu iria aí tranquilamente num Zio E5 2650 V3 com um aloque turbo. Ficaria legal. Aloque turbo. Aloque turbo, exatamente, né? É, se bem que você tá alocando turbo, né? Então você... Tá, parei, é brincadeira, tá? Então é isso aí, cara. Esse aqui é um quadro meio descontraído, tá? Então é isso aí. Mas enfim, claro que eu trago informações também. Então assim, acho interessante o Zio E5 2650 V3, tá? 10 núcleos, 20 threads, combina muito bem com umas placas mais high-end, assim, como a 2070. Vamos lá, próxima pergunta. O que é overclock? O que é overclock? Overclock é você extrair um desempenho maior de uma peça, né? Que foi projetada pra um desempenho X. Isso, você colocar mais 10% de desempenho, mais 20%, mais 30%, mais 50% de desempenho, né? É claro que tudo ali tem que ter um suporte. Se for de processador, tem que ter um suporte de placa-mãe pra aguentar, né? Uma tensão um pouco maior, uma temperatura um pouco maior, então uma terculeira mais interessante. É placa de vídeo? A placa de vídeo tem que ser preparada pra isso, tem que ter pelo menos um sistema de arrefecimento legal. É memória RAM? Então tem que ter uma placa-mãe boa também, um processador que também seja consistente com aquilo. É isso aí, overclock é você fazer trabalhar de uma forma mais intensa aquela peça. Então vamos lá, Felipe, bora lá. Próxima pergunta. Melhor placa, eu acho que de vídeo, até 2 mil. Manda salve pro EuJonathan. Salve aí pro camarada. Vamos lá. A melhor placa até 2 mil contos. Cara, sinceramente, eu acho, eu acho, na minha opinião, eu acho, na minha opinião, duas. Na China, é a GTX 1.66GB, que custa na casa seus 1.600 reais, eu acho 1.400. Não tem a 10.70 na China pra esse valor? É verdade. Vai estar aí pra vocês. Esse, eu vou dar uma procurada aqui no que tá valendo a pena hoje. Essa é a placa de vídeo até 2 mil reais na China que está compensando até 2 mil, é isso aí. E no Brasilzão, a gente tem duas. A RX 6.500 XT, que é uma placa de vídeo legal, tá custando 1.800 mais ou menos, né? Ela tem aquela decadência em PC Express 3.0, mas mesmo assim entrega um desempenho legal, tá? E também a gente tem a GTX 1.650, que tá na casa seus 1.500, 1.600 mais ou menos. Então são essas duas placas, tá? Oi, então, eu já vi, eu já vi. Manda lá, Felipe. 1.660 Super por 2.100. Em promoções mais agressivas. É. É bom ficar de olho, é bom ficar de olho. Porque a 1.660 Super é muito melhor que essas que eu falei pra vocês aqui. Então, bem melhor. Então, é isso aí. Mas, preço normal é isso que eu falei pra vocês, tá? Então, vamos lá. Próxima pergunta aí, pergunta mãe. Vamos lá. Dá pra melhorar desempenho do Atom 3000G? Sim, com a segunda pergunta aí, né? Acho que é a segunda pergunta que você fez. Overclock. É. Overclock, é isso aí, exatamente. Então, você pode fazer overclock. Você pode melhorar tanto no overclock do gráfico integrado, porque o Atom tem gráfico integrado, ou você... E você pode melhorar também no processador, porque o Atom também é processador. E também tem placa integrada. Ou seja, então, você pode fazer overclock nos dois. E não só isso, você pode fazer overclock na memória RAM também, que vai juntamente com o Atom. Então, que vai melhorar a comunicação, vai te entregar mais desempenho. Então, são três formas de você melhorar esse Atom 3000G aí, tá? É claro, você não vai ter um desempenho monstruoso a mais, mas você vai ganhar uma performance bem legal. Vamos lá. No curso, ensina como configurar BIOS pela primeira vez? Não só BIOS pela primeira vez, mas sistema operacional pela primeira vez, montagem pela primeira vez, você saber todas as peças, o que é cada peça pela primeira vez. Então, é isso aí, basicamente. Sei lá. É, eu acho que foi essa a pergunta aí. Enfim, então, e nosso curso de montagem, se você quiser, se a gente tiver interesse, né? Olha só, se você der esse voto de confiança pra mim. Ah, beleza, vou adquirir o curso de montagem. Se você não gostar, ou se você, de fato, não se sentir ajudado nem pelo curso, nem por alguém que também tá trilhando, que são mais de 1.500 alunos, tudo bem. Você pode pedir teu reembolso lá e você ganha 100% do teu dinheiro de novo. Se você assistiu o curso ainda, você ganhou o reembolso. Mas se eu te ajudei, é interessante que você acabe interagindo com a galera lá e tal, e continue o curso de fato, tá? Tem certificado, etc. Então, vou deixar o link dele na descrição. Então, próxima pergunta, Felipe. Uma fonte boa de marca não tão conhecida. Interessantíssima essa pergunta. Por que acontece? O que você... Felipe, você, o que você pensa quando eu falo fonte de boa qualidade? Que marca que vem na tua cabeça? Antes, sei lá, é, mais cru, assim. Fonte boa pra mim era só EVGA. Uma Corsair? E Corsair. É. Era o que tinha na cabeça. Cara, hoje a gente tem muitas marcas que estão indo legal em fonte. XPG é uma delas. Superframe veio novamente aí. É mais recente também. É muito boa. É certificado pela Teclab. A maioria das fontes ali é da GameMax também, né? Aquelas que tem o celular 80 Plus e tal. Eu acho interessante, tá? Então, são três que não são tão conhecidas. XPG, GameMax e Superframe, beleza? São as três que eu acabo indicando. É claro, verifique a fonte que você for comprar, tá? Mas são três marcas que tendem a ter fontes boas, assim, e mais custo-benefício do que uma Corsair, por exemplo, que também entrega uma qualidade absurda, mas o custo é um pouco mais elevado. Próxima pergunta. Vale a pena investir no LGA 1151? Por favor, me responda. Sou teu fã! Desde o ano... Que isso, cara! Eu tentei entusiasmar... É, ok, tudo bem. Exatamente, tá, ok, beleza, tudo bem. Uma interpretação de texto, né? Isso, isso. É isso aí, Felipe. Então, olha só. LGA 1151? Então, a gente tem ali novos LGA's, eu acho que o 1151 não vale a pena. Tem o 1200, tem o 1700, que é da 12ª geração da Intel. Tem os AM4, que também terão novos futuros upgrades aí, tá? Que aguenta muito o processador novo. Então, tem várias outras opções, melhor, do que você comprar uma plataforma um pouco mais defasada. Só que, o que que é questão? Não é você comprar uma plataforma defasada e, ah, mas vai entregar desempenho? Vai! É você pagar caro para um negócio e depois não conseguir fazer upgrade. Os Zions, por exemplo, ah, é defasado? É, beleza. Só que você vai pagar barato. É essa a questão. Vai entregar desempenho? Vai pagar barato? Ah, não tem upgrade? Até Zions, cara, tem mais upgrade que o LGA 1151 hoje em dia, né? Você comprar uma plataforma X99, por exemplo. Então, eu acho muito interessante, né? É isso aí. Então, acho que não compensa. Tem outras plataformas como a 1200 e a 1700. Vamos lá, mais uma aí. Fala aí sobre os AMD FX. Vamos lá, curto e grosso. São mal otimizados. São... Consomem muito. São muito quentes. Não entregam desempenho legal. São caros. Pronto, próxima pergunta. Melhor carro custo-benefício para rodar em qualquer lugar e bonito. Carro? É. Carro. Carro. Ah, inclusive falando de carro... Não, olha só. Cara, eu quero do marketing. Inclusive falando de carro, nós temos nosso canal de carros. Por favor, se você gosta de carro, você se sente atraído por esse mundo automobilístico, o Tecno Auto está na descrição, né? TecnoArte, TecnoAuto. Olha aí, ó. Coisa maravilhosa, né? Então, tá aí nosso canal de carros. E respondendo a pergunta aí, cara, depende até quantos reais. Celta, né, cara? Pô, custo-benefício para rodar em qualquer lugar. E bonito. Não, né? Celta é bonito, cara. Eu já tive um. Eu já tive um aí, ó. Olha a imagem dos meus saltinhos aí, Cristina. Ó, o céu está preto, cara. O céu está preto, sempre está nublado. É isso aí, vamos partir para a próxima pergunta aí. Isso aí, corte. Próxima pergunta. Vamos lá. Até perdi aqui. Vamos lá. Por que a base da placa de vídeo do seu canal é uma 3060? Sendo que a grande maioria não pode adquirir, Elias. Olha aí, ó. E aí? A base do canal é uma 3060? Eu acho que apareceu muitas vezes uma 3060. Cara, mas tem outras placas de vídeo que apareceram muito mais do que a 3060 aqui no canal, como a 1060, né? Não, eu acho que o recorde de aparecer no canal foi a 900... 960. Então, assim, tipo, é outra, né? Ah, teve quatro vídeos seguidos que eu vi que você falou de uma placa muito cara lá, ou sei lá. Cara, assim, se for teste de processador, a gente tem que colocar uma placa de vídeo um pouco melhor para você ver, de fato, o desempenho do processador. Desfoca da placa de vídeo e foca no processador. Teste de processador, é isso, né? Outra coisa também, a 3060, a RTX 3060, ela é um custo-benefício da série dela. Ela é intermediária da série dela. Não é uma... Ah, hoje não está valendo a pena, hoje está caro. Concordo. É uma placa cara. É que geralmente as pessoas têm essa percepção, né? Ah, uma... Sei lá, uma placa de... Sei lá, um... Qual que é? É tipo uma 3060. É uma placa de vídeo cara, custa, sei lá, seus 4 mil reais, 4 mil e meio. Poxa vida, a maioria das pessoas não consegue comprar uma placa dessa. É um orçamento muito alto, exatamente. Só que ela é uma placa intermediária. Assim como a GTX 960 foi, assim como a GTX 1060 foi, a RTX 2060, agora é a vez da 3060. Ela está cara? Está cara. Só que entrega um desempenho muito superior às outras intermediárias do mercado. Seria isso. Então, é isso aí. Então, pessoal, basicamente é isso, tá? Eu fico muito feliz. Se você chegou até o final, o que a galera vai ter que colocar nos comentários? Chegue até o final. Chegue até o final, tá beleza. Eu pensei que ele ia falar alguma coisa doida ali, mas ele falou... Uma coisa normal. Uma coisa doida? Por que eu falaria alguma coisa doida? Não sei, cara. Eu ia colocar a placa de vídeo, alguma coisa assim. Algum mais aleatório. Mas beleza, hashtag, cheguei até o final. Aleatório, então. Aleatório? Aleatório. Pra saber se a pessoa chegou no final do final. Isso, exato. Hashtag aleatório. Aí, ó. Aí, ó. Beleza, então. Mas enfim, deixando a brincadeira de lado, espero que isso aqui tenha ajudado vocês de alguma forma, tá? E é isso aí. Segue mais uma vez lá, nós, gente, no Instagram. Nós, a gente, no Instagram. É, português tá em dia, Bruno. Nós, a gente, no Instagram. Obrigado, cara. Obrigado. É talento natural isso aqui. Mas enfim, então. É isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, comentários, são disponíveis. Se eu te ajudei, seu like é importantíssimo aí embaixo. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu, fiquem bem. Tamo junto. E como sempre, é nóis. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.